Eu quero sair da Globo, na SBT. Na Globo, na SBT, qualquer uma vai. Olha isso! Você, Isabela? Meu filho, eu sou do lado do Piauí, mas não sou aí focada, não. A gente não fica assim, não, minha filha, a gente tem que dar uma de salva. É? Nem que não seja, né mãe? Olha, reparei, já acordou. Já acordou? Eu acordei, eu acordei que eu quero sair da Globo. É a mamãe? Cadê a mamãe? Quero nas pernas, tomar esse monte de leite para dormir vinte minutos. Eita! Eita, voltou! Cadê o lindo? Cadê? Eu pensei que um dia viajar, junto com essa joia ali, meu pai. Tchau.